Olá, bem-vindos ao canal da Tia Sônia. Sim, meu nome é Sônia Brugleski, vocês podem me chamar de Tia Sônia. Vocês estão vendo esses quadros aqui? Eu quero ensinar vocês a pintar quadros, sim? Quem gosta de pintar quadro, pegar o pincel assim e começar a manchar de tinta e de repente sai uma coisa linda? É, então é isso que nós vamos aprender neste canal. Mas sabe como que nós vamos aprender? Através da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus tem muita coisa interessante, mas tudo que está nela é maravilhoso. Sabe quem que é o grande artista que criou todas as coisas? O grande artista que fez as árvores coloridas, fez também os pássaros, olha lá, os pássaros, as borboletas, fez tudo o que existe de lito. Em Gênesis capítulo 1, em versículo 1, veja só o que está escrito. No princípio, Deus criou os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. Olha só o que está escrito a palavra de Deus. A terra não tinha forma. Por exemplo, a terra não tinha forma, por exemplo. Olha esse plástico aqui, olha. O máximo ele fica e ele ficasse redondinho. Mas ele não fica, ele não tem forma. Ele não pega forma. Olha, não é nem quadrado, nem redondo. É uma bagunça, uma bagunça. Assim era a terra. Toda bagunçada, toda torta, assim. E não tinha nada dentro dela, era tudo escuro. Daí o papai do céu disse, haja luz. E daí tudo começou a aparecer. As árvores, os rios separados da terra. Então, Deus fez tudo lindo, tudo para nós. E ele é o grande artista. E é dele que nós vamos aprender, tá bom? Nós vamos aprender dele e aprender a pintar lindas coisas. Tudo que ele criou. Você está animado? Eu estou animada. Vamos pintar um esclado bem bonito, né? Então, este canal vai ser para isso. Você vai usar tintas, uns tubinhos assim, olha. Tem tinta óleo e tem tinta acrílica. Nós vamos usar a tinta acrílica. Porque a acrílica já seca, não fica bagunça, né? Já fica tudo limpinho. E nós vamos usar também pincéis e espátula. Essa espátula de aço, quem usa são os adultos. Porque ela pode machucar. Mas vocês vão comprar espátula de plástico. E também dá para fazer o mesmo trabalho. Tem espátulas de plástico pequenininha, tem umas maiores. Depois eu vou mostrar para vocês e vocês vão comprar o materialzinho de vocês. Então, vai precisar de pincel, de espátula, da tinta. Você vai precisar de uma paleta. Sabe o que é paleta? Paleta é tipo assim, uma tabuinha. Você nem precisa comprar paleta. Você pega uma tabuazinha, encapa com plástico fininho assim. E usa como paleta. Coloca todas as cores que você vai pintar o seu quadrinho. Depois que você terminou de pintar, o que você vai fazer? Você vai tirar o plástico, vai jogar fora e vai ficar com a sua paleta bem limpinha. Para pôr um outro plástico e pintar outro quadro. Tá bom? Aí também, outro material que você vai precisar. Você vai precisar de uma tela. A tela, ela é de tecido, sabe? Mas de repente você fala assim, Ah, mamãe e papai não tem dinheiro agora para comprar a tela para mim. Mas tem jeito de pintar, sabe como? Pega uma madeira. Na madeirinha, ó, isso aqui é uma tábua. Você põe até um ganchinho para pendurar. E você pode pintar um lindo quadro. Tá vendo? Você pode pintar na tela ou na madeira. Você pode fazer lindos quadros. Tá vendo? Uma madeira. Então, vai ser esses os materiais que você vai precisar. Tá bom? E na próxima aula, a gente já vai começar a pintar alguma coisa. O que você acha? Vai ser legal, né? Vai ser muito legal. Eu estou animada. Tá bom? Eu espero você, então, na próxima aula. E também, depois, vocês podem até dar sugestão. Tia, eu queria aprender a pintar um passadinho. Ah, eu queria aprender a pintar. Ah, fazer uma maçã. Eu quero pintar, fazer uma flor. A tia vai ensinar, tá bom? Tudo através aqui do vídeo. Vocês vão aprender muitas coisas. Junto com a palavra de Deus. Junto com a palavra do nosso grande artista. Nosso supremo artista. Quem é? Deus. Né? Quem que criou as cores? Aquele arco-íris lindo que a gente vê no céu. Lá com verde, amarelo, laranja, vermelho, lilás. Ai, são as cores tão lindas, né? Quem que criou o arco-íris? Quem que criou todas as coisas, as árvores e os pássaros? Quem que nos criou? Foi? Deus. Agora ele vai ensinar a nós criar pinturas, assim, paisagens na tela. Né? Vamos pedir para o papai do céu, para ele dar criatividade para nós. Para, assim, aquela ousadia para nós chegar e começar a pintar e ficar um quadro bem lindo. Tá bom? Então, fecha o olhinho aí e eu peço o meu aqui. Nós vamos pedir para o papai do céu, tá bom? Peça junto comigo, tá? Para a gente ter umas aulas, assim, maravilhosas. Tá? Então, vamos orar. Papai do céu, nós te agradecemos por essa grande oportunidade que temos, Senhor, de pegar uma tela, seja de madeira ou de tecido, mas pegar as tintas e começar a desenhar e pintar lindas coisas, copiando de Ti, Senhor, que fez a natureza tão linda para nós. Os pássaros, as árvores, os rios. Senhor, nos ensina a pintar todas essas coisas lindas que o Senhor criou, criou, as flores, né? As pessoas também, tudo, Paisinho. Nós pedimos para o Senhor, no nome de Jesus, que nós sejamos bem assim, criativos, inteligentes e corajosos para nós pegar nossas tintas, nossos pincéis e espátula e começarmos a criar algo bem lindo numa tela. No nome de Jesus, obrigado por tudo, por todas as belezas que Tu criaste neste mundo para nós. No Teu nome, Jesus, nós Te pedimos e Te agradecemos. Amém! Amém? Amém, então. E até a próxima aula, aqui, neste canal de pintura com a Tia Sônia, tá bom? Eu espero você. Tchau, tchau!